Salmo 16, verso 2, ele diz assim Ao Senhor declaro, Tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de Ti Um fato raro que aconteceu alguns anos atrás nos Estados Unidos, porém real, é que um dos maiores colecionadores de quadro norte-americano Ele resolveu que ele queria um determinado quadro para ele, um quadro muito valioso E ele colocou o seu gerente para rodar o mundo para descobrir onde estava essa obra, porque ele queria adquiri-la para a sua coleção E aquele homem foi rastreando a obra, foi vendida para o outro, estava no museu tal, depois foi para outro lugar tal, e tal, e tal, e tal, e tal Resumindo, por fim aquele gerente disse, olha, para o chefe dele, não sei onde está o quadro, não sei E aí o tempo passou e aquele gerente continua a pesquisa E um dia, para a surpresa daquele milionário, o gerente falou, vamos comigo aqui no porão da nossa casa E quando ele foi lá no porão, onde tinha algumas obras que ele guardava, lá a gente estava o quadro Ele disse, que legal, você comprou, ele falou, não, eu estava aqui o tempo todo Você adquiriu esse quadro 10 anos atrás e não sabia que era dono dele Muitas vezes na vida a gente está atrás de um tesouro que a gente já possui E a gente está atrás de uma felicidade que a gente já tem Muitas vezes na vida a gente está caçando um marido, uma mulher, um emprego, um ministério Para a gente ser feliz, sendo que tudo que a gente precisa para ser feliz Já está no porão do nosso coração, que é o Filho de Deus, é Jesus O resto é complemento, não é Cristo que é o complemento Muitas pessoas vivem como se a felicidade fosse dinheiro, casar, filho, família E Jesus vem complementar, contrário, filho Jesus é o que precisamos e o resto é complemento O salmista diz, eu não tenho bem nenhum além de ti Você quer seguir a Cristo? Tem que trocar tudo que tem pela joia rara que é o Evangelho Que você saiba que hoje a felicidade não está lá longe Está dentro de você, no seu coração Vá ver esse dia bem feliz e vá ser um louco por Jesus Vá ver esse Deus fico 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 Fico